Rádio Globo Brasil, o brilho da palavra, da alegria, da emoção. De segunda a sexta, a Globo leva a você o que existe de melhor no mundo da comunicação. Seis da manhã, seu dia começa com alegria. Show do Antônio Carlos. Nove horas, momento de fé. Dez horas, Loureiro Neto apresenta, Manhã da Globo. Uma da tarde, você não vê, mas Ana, Lu e Dé são as amigas invisíveis. Três horas, o homem da montanha, Davi Rangel apresenta, Tarde Legal. Cinco da tarde, Gilson Ricardo e o Globo Cidade. E às seis horas, José Carlos Araújo faz um golaço de audiência. Globo Esportivo. A Rádio Globo Brasil continua com você. De segunda a sexta, a Globo trabalha para um Brasil de audiência. Rádio Globo Brasil, a máquina da emoção. Brasil!